Fala rapaziada, Tenente Breno na área e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês Um que vocês sempre me pedem lá no Instagram Uma receita de uma coisa que eu faço no pós-treino Vocês já devem saber o que é A papinha do urso polar Então já chega no vídeo dando um like, né? Porque isso ajuda muito, nos motiva e preste bastante atenção Porque hoje eu vou postar a receita aqui E quem fizer ela, igualzinho como eu coloquei aqui Com todos os ingredientes e me marcar Eu vou estar repostando lá no Instagram, hein? A papinha do urso polar, senhores, vai dominar o mundo da marumba Vamos pra cima então Só explicando pra vocês os ingredientes dela A gente vai utilizar aqui No meu caso agora, como eu tô em pré-context O Tenente Eusébio já cortou um pouco aí a refeição, né? Já tá um pouco apertado Então já tô passando um pouco de fome Como eu falei, a papinha já reduziu só pra três vezes na semana Antes era todo dia Agora é só três vezes Que são os dias de recarga de carboidrato Vamos utilizar 20 gramas de aveia 50 gramas de whey protein da Growth Meio mamão, que vai dar mais ou menos 120 gramas Biscoito de maisena Tá aqui, ó O pacotinho que eu uso O melhor de todos, senhores Pera aí O doce de leite Dessa vez eu dei até o gasto Comprei um doce de leite aqui Que é que o bagulho é diferenciado É fino Então, docinho de leite também tem na dieta E eu vou, antes de fazer Aliás, eu vou fazer e depois eu vou explicar pra vocês O porquê desses alimentos aqui O porquê da escolha desses alimentos, né? Quais os benefícios que eles vão trazer aí pra depois de um treino pesado Lembrando que a gente treina pesado Vocês sabem que é muita carga É treino de verdade É quase duas horas na academia, né? Principalmente com esse objetivo de ser uma atleta E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a papinha Vou começar aqui Pesar as 20 gramas de aveia, né? Aqui já tá pesado Então eu não vou ter esse problema E vou cobrir de água Cobrir de água mais ou menos assim, ó Um minuto de micro-ondas Aí o que que vai acontecer ali? O micro-ondas vai cozinhar a aveia, né? Cobrir ela de água A água vai esquentar Ela vai cozinhar a aveia Ela vai inchar Vai dar uma textura aí melhor De tipo um mousse, um creme E eu vou utilizar o whey da Growth, né? Que é o meu favorito Whey concentrado O sabor dele é muito bom O meu sabor favorito Vocês sabem que é o de beijinho Mas o de sorvete de creme E o de chocolate branco Ele entra aí também No meu top whey da Growth E lembrando, senhores O whey protein da Growth O melhor whey O melhor custo-benefício Tá disponível lá no site Vários sabores E vocês têm que utilizar o cupom Breno, né? Pra poder dar aquela moral Garantir mais desconto Fidelizar a compra E apoiar aí na caminhada E lembrando, senhores Esse mês de novembro Eu tô fazendo aí Um sorteio pra rapaziada Que utiliza o meu cupom Em todos os meus parceiros Na Growth, na Army, na Cooper, enfim Comprou utilizando o cupom Breno Manda uma foto no meu Insta Lá do carrinho de compras aplicado E depois manda uma foto Posta uma foto nos stories do recebido Né? Que você vai tá participando aí De um sorteio que eu vou fazer Pra vir aqui pra São Paulo Treinar comigo na área 51 Gravar pro meu canal do YouTube Né? Fazer um conteúdo da hora A gente almoçar Fazer alguma coisa E se você não conseguir Vim até aqui Eu vou mandar um kit pesado aí O kit selva Pros senhores Vai receber em casa Como uma forma de gratidão aí A todos vocês que apoiam Essa caminhada Vamos lá Já tá pronta aqui, ó A aveia já deu aquela cozinhada Vou jogar aqui As 50 gramas de whey Esse whey aqui Você joga ali Ele já pega uma consistência Senhores Que fica parecendo Um mousse Um sorvete E aí aqui Essa opção Ela fica quente Porque tá Esquentei no microondas Mas vocês também Podem fazer ela E depois colocar na geladeira Que fica muito top Misturar Ó Já está tomando forma Olha que top que fica Isso aqui, ó Em dia frio Fica muito bom E em dia quente Em vez de você tomar um shake Você coloca ali na geladeira Que vai ficar uma papinha gelada Muito boa Aí aqui Vou utilizar o biscoito de maisena Pra incrementar aí São 50 gramas de maisena Peraí que tem a etapinha do Floch Porque o Floch fica aqui, ó Pega aqui pra você ver, John Ele fica pedindo É a etapinha dele Senta Vem Senta 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 Sapatinha Muito bem Floch também, senhores Adestrado Altamente adestrado Cão de guerra Aí aqui Agora eu vou colocar o mamão Eu já acostumei a pegar Esse tipo de mamão aqui Porque eu sei mais ou menos Quanto que dá a meia banda Que há 120 gramas Que eu preciso Tirar só a semente aqui, né Tirei a semente Aí aqui tem duas formas Ou você parte os pedaços E coloca Eu gosto de fazer isso aqui, ó Que vai ficar tipo um creme O mamão, ó Eu vou rapando aqui, mano Ó Já vai caindo ali o creme de mamão Tá parecendo, mano Um mousse De chocolate branco Que é esse whey top Com creme de mamão Aí o biscoito Que dá aquela crocância Isso aqui é outro nível, senhores Quem falou que fazer dieta Tem que ser ruim Tem que comer ruim Aí eu vou pegar aqui O doce de leite, ó Olha o bisu Como que eu faço pra pesar Pra não ficar Passando raiva Colocando e tal Coloquei aqui Tirei a tara da balança Pum Dezesseis Pum Dezenove Vinte e um Tem que ser vinte 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 é vinte Joguei aqui pra finalizar A papinha do urso polar Olha que maravilha Uma excelente fonte de carboidrato De proteína Que vai ajudar aí na recuperação do treino Eu vou explicar um pouco pra vocês O porquê do doce de leite É um doce que eu gosto Da minha opção Ele tem pouca gordura E aí o Tenente Eusebio colocou Porque Ele libera Ajuda a liberar insulina Depois do treino A gente precisa da liberação de insulina Porque ela é responsável por levar Todos os nutrientes aí pro músculo Aí aqui O biscoito de maisena É um carboidrato de rápida absorção O mamão Uma fruta deliciosa Baixa caloria Tem um pouco de carboidrato também E a proteína Que vai nos ajudar aí Na regeneração muscular Então a gente já tem aqui Uma coisa que vai aumentar A nossa insulina Depois do treino Aqui a gente tem uma refeição completa De carboidrato Proteína E a gente vai ficar Cem por cento aí Depois do treino Pra ajudar na recuperação Isso tudo uma estratégia Que o Tenente Eusebio tá utilizando E que tá funcionando muito Então senhores Vocês que sempre pediram A papinha do urso polar Que eu apelidei E que vai dominar aí As redes sociais Que vocês vão me ajudar nessa missão Quem fizer a papinha do urso polar No pós treino Posta e me marca Que eu vou estar sempre que puder Repostando vocês lá E lembrem Os melhores suplementos Growth suplementos Utilizando o cupom Breno Vocês vão estar apoiando Muita caminhada Vamos pra cima Deixa um comentário aí Deixa um like Se inscreva no canal Se não é inscrito E Selva E aí E aí